Bom dia pra vocês! Fiz uma massagem no cabelo, vou botar esse lenço aqui pra melhorar um pouco o cabelo, tá? Melhorar um bocadinho, mas daqui a pouco eu tô com calor que eu não aguento porque com a sacola, ainda com o lenço mas eu vou botar o lenço pra ficar bonita pra vocês aí eu não fico com essa sacola só, tá? Vou botar ele Sabe o que eu vou fazer hoje de comida, meu amor? Pé de galinha Eu tô arrumando aqui ainda a cozinha aqui desse fogão de lenha Tô arrumando aqui, tá? A bagunça aqui, ó Ah, eu ia baixar aqui, peraí Eu vou deixar parada a câmera, tá, meus amores? Só um instantinho Vou deixar parada, tá? Pé de frango Olha, tô ajeitando aqui Pra ver a luz que fica a bagunça de onde pra cá Aí, ó, eu lavei Tem uma amiga nossa aí que fala assim Eu vou tirando as unhas aqui do pé, mas eu vou conversando com vocês De vez de eu focar ali no pé, vou focar aqui com vocês Conversando um pouco, tá? Um dia desse, uns tempos desse atrás aí Tem uma de nossas amigas aqui do canal Do WhatsApp Do canal, né? Que ela pediu, dona Rubia O que a senhora faz pro bombril durar mais? Ó, eu tô com um monte de tia que esse bombril aqui, ó Sobe o restinho de sabão Eu bem fecho assim, ó Aí você agota um pouquinho de água assim Deixa o bombril molhado no sabão assim Ele dura um tempão, tá? Isso aí é pro seu bombril durar mais Na sua cozinha Aqui, ó, sujo de carvão Se os carvão aqui fora, meu filho Os panos, ele não fica branquinho não Fica até lavado, mas branquinho não fica Porque o carvão não deixa Então eu já tenho os panos Que eu deixo aqui fora, tá? Deixo os lá de dentro, lá dentro Daqui do fora, aqui fora Hoje é feriado Hoje é terça-feira, feriado E eu tô fazendo hoje Resolvi fazer hoje aqui Almoço No pé de galinha Vou lá embaixo Ali daqui a pouco no armazém Porque eu faço tanto angu, gente Mas faço tanto angu Que o fubá já acabou esse mês Agora Eu botei essa tampa ali Pro calor não sair muito pra fora Agora eu vou começar a tirar a unha Vou começar a tirar a unha do pé Aí eu levantei Levantei e já fui logo Fazendo a massagem no cabelo E já vendo esse pé aqui, ó Já botando uma água aqui pra fazer Aí eu vou, limpo ele E já vou fazer pra gente Com o almoço Eu adoro Adoro Ele bem fuzidinho Nossa mãe Ele bem fuzidinho Ele tá todo congelado, gente Tudo congelado aqui Então eu me boto assim de baixo Vou tirar a unha E vou deixando ali Depois eu já vou Bicho as unhas todas fora Pra me dar uma ferventada nele Antes de eu cozinhar ele pra fazer Isso é muito forte Miúdo de galinha É muito forte pra animir, meu amor Isso aqui faz um bem danado pra saúde Vocês não tem noção De vez em quando É bom vocês Mesmo que não gostem Eu já dei conselho Esse conselho no vídeo Mesmo que você não gosta muito Que as suas crianças Criança se vê Não gosta Bem que aqui A Manuela Minha neta Manuela E a Isabela Não tem as coisas não As comem mesmo Já a Rebeca e a Cássia Se vê Não come não Então Você dá só o caldinho Não deixa a criança ver Você tá fazendo o pezinho não Bota o caldinho No meio dos sapatinhos de legumes Bota um pouquinho de colágeno No meio da comida E dá mesmo pras crianças comerem Fortalece a A criança Isso aqui é muito forte Depois que eu Tirar as unhas Eu vejo que tem pelo Assim no pé Eu já tiro Entendeu? Eu vou deixando Tudo bem vindo Esse é o almoço Que eu tô querendo fazer hoje Hum Tem coisa melhor Até porque A gente enjoo Dessas comidas normais Todo dia Arroz Sejão O frango Isso Aquilo De vez em quando Dá vontade de comer uma coisa Uma coisa diferente Igual hoje Eu queria tanto comer Uma coisa leve Diferente Vou fazer o pezinho de galinha E vou fazer uma boa polenta Não faço ela muito molinha não Faço ela mais dura Um bocadinho Que aí Ela fica forte E alimenta Eu vou gravar tudo pra vocês amanhã Amanhã eu quero ir na rua Mas eu vou gravar pra vocês Porque eu não comprei o presente da casa Tá, meus amores? Vou comprar amanhã Porque na verdade Minha neta teve aniversário E na verdade Assim Perno do aniversário dela Não tinha dinheiro Pra comprar o presente Aí eu peguei Deixei Pra comprar agora A casa sempre faz aniversário Quase no final do mês Então é que sempre Antes de você receber Se você tem dinheiro Você Você pega Aí você tá Se tá duro Você sabe que quem faz obra Vive duro Você já sabe disso A gente pode fazer Até obra Fazer alguma coisa Mas o tempo que você tá fazendo obra Não sobra dinheiro também pra nada Não sobra dinheiro Então você pega E você tem que ir devagar Agora o aniversário da Cris Foi no começo do mês Mas começo do mês também Que eu peguei um monte de gente Eu comprei um presentinho dela Ela adorou Mas Por causa ainda Desse negócio de ovo Eu peguei Pra gente dar uma lembrança Pra gente não Vou ter que ir lá Normazinho pegar fubá Sabe por quê? A Pati tava com fubá lá Que ela tava custando usar Ela deu pra mim Ela sabe que eu uso muito Não é mais quando os pedreiros vêm Não é só quando os pedreiros vêm Não Quando visita Vem também Gosta de comer angu Eles adoram também Tá? Não é todas que eu faço Não Mas algumas Às vezes Calha da comida Pedir um anguzinho Aí eu vou e faço Água quente Vou ter água quente Assim Tá vendo? Ó Vou ter água quente Tá vendo? Essa molha ali Tem água quente Nesse pezinho nosso Vou escorrer Enquanto tá de molho Um pouquinho na água fervendo Eu vou deixar assim Eu vou pegar Vou começar a picar aqui Dá uns tranquilo Cebola Só tem um pimentão amarelo lá Que eu já vou usar aqui Pra ele não Pra acabar não desolando Aquele pimentão Se tiver alguma peninha O rampo Algum sujinho Alguma coisa do pé Eu tiro Alguma coisa escura Alguma mancha Eu tiro E aí Vou fazer esse pé Espetacular Com o nosso amor Com o molho Que é a polenta Que vocês vão ver Ai que delícia Vou deixar Uma panela de água quente A outra Eu vou fazer o resto Agora eu vou começar A refogar Meu amor Vou começar o refogado Botei mais bem aqui Já acendeu Vou botar Um pouquinho de azeite Que a gente cozinha Bota alguns a pouco Olha Então não tem problema Às vezes a gente botar Um pouquinho de azeite Ainda mais que esse azeite Aqui não é misturado Não tem problema A gente usar Com as coisinhas Da gente Agora eu vou cascar O alho Daqui a pouco Eu estou ouvindo Vou cascar o alho Mas se eu botar ali Eu mostro Depois de botar o alho Bota o quinoa ainda Para dar um gostinho Lá Cebola Alho Quinoa Eu estava fritando A cebola fritou Eu fui e botei o alho Amassado ali na cebola Só que na hora A câmera parou Na hora que eu estava Fritando o alho Ali para vocês Aí eu botei a água Eu peguei Fritei a cebola Botei a água Botei a água Agora eu botei um quinoa Agora eu vou começar A botar coisa ali dentro Para dar gosto Ali eu boto o louro Ali eu coloco Se você tiver pimentão Você coloca Qualquer tempero Que você colocar Já vai dar gosto No seu eu comer O pimentão não está todo bom Mas eu vou pimentar A parte que está boa Tá? Não vou pimentar não O pimentão amarelo A parte que está boa Eu aproveitei todinha Tá vendo? Essa parte que está boa Ali eu peguei Aí só deu esse Aí eu vou botar esse mesmo Deu pouco Mas tudo isso aqui Dá gosto Agora eu vou pegar uns tomate Que eu tenho lá dentro Vocês não sabem Da maior que o tomate Dá um gosto Tão bom nas cores Ali eu pego tomate Bota safrão Mendo sarrafa ali dentro Fica ótimo Já tinha dois tomatinhos perdidos Lá já trouxe Para picar Para dar gosto também No nosso Pé de galinha Eu mesmo faço minhas coisas aí Me invento Sou meia pião Para cozinhar Os pedreiros fazem as coisas aí Fica gostoso Precisa ver com o jeito que eles fazem Fica uma delícia Bota a carne Mete a água dentro Mete tempero Dentro daquela água Depois vocês não tem noção Da delícia Que fica gente Tá bem vendo Ó Que eu botei Quenó Botei sal Botei tomate Agora eu vou tapar Eu vou mostrar a vocês Eu já tapando Para botar cozinhar Outra coisa que eu vou botar ali dentro Eu vou botar ali dentro É o O louro Umas duas folhinhas de louro Agora eu vou botar esse pouquinho de colorau Que já dá um gostinho O colorau já vai dar um gostinho bom Daí a pouco nós vamos voltar Que nós vamos abrir Nas pés de galinha A minha vizinha aí meus amor Vem fazer uma visita e olhar nosso fogão Essa é a Lia Ela é enfermeira Trabalhou comigo Esse é irmão Esse é seu irmão E esse é sobrinho Dela São meus vizinhos Da dona Rúbia Ver o fogão dela Da dona Rúbia caprichosa Dona Rúbia é uma maravilha De pessoa de vizinha Trabalhamos juntas Trabalhamos juntos Lá no doutor Nauberto É Nós ralamos o peito lá Naquela clínica de idosos Que eu falei Ela trabalhou comigo lá Vieram aqui Mas olha ali fora Estão carregando uma churrasqueira Para queimar carne Em algum lugar aí Eu espero que nós vamos lá Comer um pedaço dessa carne também Mas é brincadeira Meus amores Agora eu fiquei arrumei Tomei um banho Vou deixar o pé cozinhando Vou lá embaixo Para a gente pegar umas pinhas Depois vocês vão ver Nós pegando pinhas Quero mandar um beijão Para a Rosemira Rosa Que faz aniversário No dia 10 E um beijão Para a Glória Moraes também E logo eu vou mandar Tem mais gente Que faz aniversário Eu vou mandar um beijo No vídeo de logo Beijo Deus abençoa Bom dia para vocês Meus amores Tchau Tchau